Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil Estamos no rio Tocantins, pousada Canabrava E literalmente num rio, porque lá tem o lago e a gente já pescou lá E a gente vai mostrar pra vocês Tive o prazer de pegar uma bicudinha agora aqui E é assim que eu quero começar o programa com vocês aqui Começar com peixe legal Segue aí, curte, que vai ter peixe bom pra vocês aqui na pousada Canabrava Vamo lá, bora lá A gente vai falar que você não quer ouvir Mas põe ou meia água Tava pensando em pôr um gig, mas só a melhor coisa ainda Põe ou meia água, né Tucuna Tucuna, meu garoto Tá só na pontinha, Godóizinho Você falou pra mim assim Põe ou meia água, papai Nossa, que tiro, irmão Que tiro Vamos pôr ele no pulsar Que é o nosso peixe do rio Vem, garotinho Vem pra dentro do pulsar, papai É o nosso primeiro peixe Do rio Tocantins Caraca, que tiro, velho Primeiro Você viu, eu vou botar lá dentro Eu sabia que esse peixe tava lá dentro, cara Ai, que maravilha Cadê os alicates? Tá aqui, papai Ah, tava bem pego Deixa eu pegar um pouquinho na guerra dele Olha aí, galera Não adianta, não dá pra insistir O peixe tá manhoso Tem que tentar também uma meia água A gente quer mostrar peixe na superfície pra vocês Mas nem sempre dá, né Deixa eu segurar ele aqui Queridinho, não se bate Porque a isca tá numa zona meio perigosa Aí, isca na água Peixe na mão Tá aqui, ó Vou mandar ele pra vida aqui Vem aqui no sol Vou mostrar ele pra vocês Aí, peixe do rio Tocantins Olha só Que azul sadio Eu achei que ele era mais amarelo Ele vai tá bem bonito Olha aí Eu acho que ele vai tá mais azul Vai lá, garotinho Foi Brabo Bora Valeu Vamos lá Tanto que você vê Muitas vezes Quando você tá carregando Você passar pro barco ligado Até Ela acompanhava Uhum Não se sai na frente Esse pontinho da fule rodando Esse moleque que fala Ele tá um tomarelo Entendi Então nós vamos pegar ele agora É, vem Ó, ó, ó Viu o rebojo? Bicuda Tava gravando, hein Você viu o rebojo? Difícil tirar esse peixe, hein Nossa, que salto Uhuhu Da de bicuda do rio Tocantins, meu querido Toma a linha Bicuda na promoção Pode dar Bicuda na promoção R$7,99 Pode dar, ele mais Galera, esse é um peixe muito difícil de tirar Mas não tem problema, não Emoção é demais Pegar uma bicuda do rio Tocantins Ai Olha, que linda, velho Puxa Cara, meu coração tá na boca, mano É Nós estamos batalhando aqui Tá difícil O rio tá secando Tá começando a ficar bom Cara, que linda Vamos lá Vamos tentar ir mais, tá? Tá, hein Vem, 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 vem Aê, garoto Uhuhu Tá fisgada, meu querido Nossa, pegou bem, graças a Deus Cara, eu vi o rebojo dela A cabeça dela aí Eu vi o... Hã? Baixa a cabeça dela e fica na água É, esse peixe tem que cuidar Tem que cuidar mesmo Vamos tirar ela por no boga e segurar ela na água é melhor É, eu vi o rebojo dela, cara Eu achei que era um tucunaré Eu também achei O primeiro rebojo eu achei que era Beleza Vamos cuidar dela aqui Ai, ai Ai, cara Pô, tô emocionado, velho Não é um peixe grande, claro Mas É muito legal pescar em rio, cara Pescar em rio é infinitamente melhor que pescar em lago E essa parte aqui é bem mais alta lá na pausada É É grande demais É... Sei lá, a sensação de pescar no rio é Desbravar Porque tu não sabe onde tá o peixe Tu vai... Cada estrutura é diferente, então Vai batendo, batendo os pontos E pode entrar E o legal do rio é que pode entrar Bicuda, pode entrar matrinchã Pode entrar cachorra Pode entrar Baixou a isca, tu não sabe onde vai entrar A montada aqui também é diferenciada É É grande Isso eu deixo pra ti Menos 10 Aí Ah, essa não soltava, não Pode pular o quanto quiser Pegou no canizete Deixa ela aqui agora, galera Vou recuperar ela bem Godoy, quando você achar que ela consegue sair Você me fala Bora, Godoy Soltar esse peixinho aqui Tá na hora já Bicudinha Vai Dá empurradinha Não boiar Boa, garoto Rebolzinho Pegou Não foi tucuna Melhor ainda, cara Aquele lugar ali Melhor ainda Vamos voltar lá? Quer fazer mais um? Eu quero fazer uma facada lá Tô com um hambúrguer Vamos Pegou Pegou? Pegou Um, ó Azulão Eita, peixe bom Ah, coisa linda Olha lá, bichinho A gente viu o rebojo dele lá Bateu alguma piaba Eeeh, rapaz Eeeh, rapaz Eeeh, charutou a zig-zalinha Eeeh, rapaz Eeeh, rapaz Foi só jogar isso aqui em cima Não precisou dar dúvida Ai, ai, ai Valeu Obrigado Obrigadão Mesmo do tamanho do outro, né? É Padrão bom Parecia um pouco maior Olha que bateu Olha aí Esses são os azulzinhos do rio Tocantins Que ficam bem maior do que esse, na verdade Vamos lá, vamos soltar ele aqui, ó Ai, garotinho Vamos mostrar ele mais uma vez aqui Aqui, ó Estica o rabinho aqui, velho Esse é o peixinho do rio Tocantins, galera Tá bem louco Vai, garoto Bora Tocantins